Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo e maravilhoso. Aqui estou eu outra vez. E o que você veio fazer, Indelicada? Fazer o parquinho pegar fogo, meu povo, porque vocês sabem que o meu canal sempre foi e sempre será de resenha, fofoca. Eu não venho aqui tentar enganar vocês dizendo que o meu canal é diversificado, ok? Meu canal nasceu assim e eu vou continuar assim. Tenho as minhas quedas porque muitas vezes acontecem coisas aqui, não, na plataforma que me deixa um pouco assim, nervosa, mas depois eu me recupero e venho. Olha esse ar, olha essa montanha, meu povo, olha isso que maravilha. Olha esse céu aonde a Indelicada está, é exatamente a Indelicada. Olha que linda essas flores aqui embaixo, olha que maravilha. Eu irei fazer vocês fazerem um tour mais para frente, ok, meu povo? Mas vamos lá, eu vim aqui hoje para mostrar a vocês esse canal, olha só. Canal Segura Esse Abacaxi, hum? Agora vamos lá, Segura Esse Abacaxi, Canal do Abacaxi. Bom, esse canal tinha mais vídeos, gente, olha como vocês podem ver aí. Tinha mais vídeos, tá? Meu, inclusive, tinha mais vídeos, mas a pessoa, como é o filho da delegada, acho. Não tenho nunca certeza, mas eu acho, né, querido? Olha, da Flor de Lótus, tem Indelicada, desmiolada do YouTube. Está fazendo o tipo, dizendo o caso lá da Falutube, que eu fiz errado e é um filho. Não se diz ser um filho de uma delegada. E ele mesmo é contra, não tem fiduxa. A mãe, como delegada, não dá credibilidade nem mesmo a ele. Então, vamos lá. Eita, nós, espera aí que aconteceu alguma coisa. Espera aí. É, cocua. É, entrei. Bom, vamos ouvir essa parte aqui desse vídeo, tá? Olha, tá aqui a minha fotinho, tem da Flor de Lótus e ele, né, como uma pessoa covarde, é, deletou os outros vídeos. Mas, olha aqui. Só que... Prestem atenção, porém... Espera aí. A Indelicada mora na Itália. Presta atenção na voz. Essa voz aqui está modificada, tá? É um aplicativo que você usa, como muitos canais estão fazendo agora. Colocando bonequinho ou uma foto e usando essas vozes, tá? Computadorizada. Mas tem um programa também que pode tirar essa voz e você saber quem é a pessoa, tá? Olha isso. Né, Indelicada? Só que a menina do Falutube mora no Brasil. Como ela disse e deixou claro, ela mora num local muito perigoso. E o porquê que eu venho aqui explicar isso pra vocês, local perigoso? Como entendedor sobre isso, geralmente quem mora nesses lugares, as questões são resolvidas entre eles lá, né? São facções. E o que acontece? Pelo fato da Indelicada ter chamado a polícia, se a polícia comparece na casa... Esclarecendo, eu não chamei a polícia, tá? Eu chamei socorro para Falutube. Por quê? Porque é assim que uma pessoa, tá? Uma... Tem que se comportar. Se chama... Não é que se chama polícia. É a polícia que tem o poder de localizar a pessoa, tá? Porque uma ambulância, um hospital, um bombeiro, eles não têm esse acesso. Essa pessoa, como filho, não? Que se diz de delegada, deveria saber disso. Porque só um... Um mandato, tá? De um delegado ou de uma pessoa que trabalha na polícia ou que trabalha na força de... De ordem, né? Não? Do país. Só eles podem quebrar o sigilo ou pedir o sigilo, não? É... O endereço para o youtuber da pessoa, tá? Então, é por isso que quando você faz essas pedidas de socorro no YouTube, vai direto por uma central de polícia. Ok? Ok? Dessa menina, provavelmente, ela poderia estar morta agora, né? Pelo simples fato, pela simples intolerância da indelicada, porque intolerância não exatamente, mas pela burrice. Porque a indelicada, além de falar errado, ela age errado. Então, essas questões de brigas, discussões... Agora, para a voz estar tirando esse aplicativo, vamos lá para a voz original da pessoa. Que está aqui. Espera só um pouquinho, meu povo, que eu vou tirar aqui. Exatamente. Aqui é o canal da Zoiuda, comentando. A Zoiuda colocou esse vídeo. Ela simplesmente só tirou, tá? A voz não, é o aplicativo, do aplicativo. E... E saiu isso daqui, gente. A indelicada mora na Itália, né, indelicada? Só que a menina do Falutube mora no Brasil. Como ela disse e deixou claro, ela mora num local muito perigoso. E o porquê que eu venho aqui explicar isso pra vocês, local perigoso? Como entendedor sobre isso, geralmente quem mora nesses lugares, as questões são resolvidas entre eles lá, né? São facções. E o que acontece? Pelo fato da indelicada ter chamado a polícia, se a polícia comparece na casa dessa menina, provavelmente ela poderia estar morta agora, né? Pelo simples fato, pela simples intolerância da indelicada, porque intolerância não exatamente, mas pela burrice. Porque a indelicada, além de falar errado, ela age errado. Então, essas questões... Então, é isso, meu povo. Agora, irei fazer vocês verem que essa pessoa é talmente covarde que essa pessoa, ela simplesmente retirou, tá? Todos os vídeos dela, mas eu estou atrás... Ah, quem tiver vídeos desse rapaz, tá? Que eu vou colocar aqui agora, é... É esse daqui, olha. A suspeita, a voz é muito, mas muito parecida com desse canal aqui, olha. Deixa eu tirar esse daqui, tá? É desse canal aqui. Vamos lá. Esses canais aqui, olha, que ele segue, vocês prestem atenção, porque essa pessoa vai em todos os canais, mas em todos os canais, tá? E faz sempre bagunça, faz muitos fakes, é... É um amante da... Do povo da panela, a Lauriceia, a VNB, é... Paula Pacheco, é... Tem quem mais? Aqui a Flor de Lótus, que ele meteu o pau, mas ele também... É... Todas essas pessoas aqui, olha, é o canal que ele frequenta, tá? E é onde ele faz sempre, sempre passa e com seus fakes, e dá uma de... Não? De pessoa do bem, e mais... É... 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 É totalmente uma outra coisa, tá, gente? Então, prestem atenção, olha. Todos esses canais aqui, é onde ele vai fazer bagunça. Canal da Elvirinha, canal daquela lá do... Olha, tá vendo? É... Que mora... Da Dina, que mora nos Estados Unidos, ele vai em tudo quanto é canal. Tudo, tudo quanto é canal, ele faz fake, ele tá... Abrindo canais, não, fakes pra colocar uma pessoa contra a outra, e é isso, tá vendo? Fala Tube, aqui, então são, olha, da Rose Franco, Então, ele vai no canal de pessoas, entende... É... Entra em Instagram, entra em comunicação, é uma pessoa desprezível. Veio, sim, em algumas lives minhas, tá? Eu não dei muita reta, não... O santo não bateu, né? Graças aos deuses da fofoca, o meu refilto, não? Então, o meu alarme... Pã, pã, pã... Sempre bate, sempre assona com esse tipo de pessoa. E, no caso dele, foi assim. Não sei o porquê ele tem, né? Toda essa coisa comigo. Eu acho que ele me ama. Ele acho que gostaria de ser uma mulher não como eu, mesmo falando errado, escrevendo errado, né? Oxe, menino. E é isso. Quem tiver vídeos dele, tá? Com a voz dele e com ele falando, por favor, me manda no Instagram, tá? Em delicada, é... É... Underline Delicada É... E manda pra mim, por favor. Obrigada a todos e uma ótima semana e farei uma live hoje. Tchau, tchau, meu povo lindo!